O Senado é um processo da construção de uma maioria derrotada quatro vezes nas urnas pelo povo brasileiro, duas vezes pelo presidente Lula, duas vezes pela presidenta Dilma, que não se conforma com o que foi feito no Brasil por esses dois presidentes. A mudança da vida do povo brasileiro, que conquistou oportunidade. Nós vivemos aqui a última fase do impeachment, que é um golpe. Um golpe contra a democracia, um golpe contra o povo, um golpe contra vocês. Estamos lutando para reverter esse processo. Primeiro, a narrativa. Segundo, conquistar os votos necessários para que o povo brasileiro, na terça-feira, pode ter de volta a presidente da República. Nós estamos conquistando, negociando, cada um desses senadores e senadoras. Temos a certeza de que podemos conquistar os 28 votos necessários para derrotar esse golpe contra a democracia brasileira.